O que está aqui a acontecer hoje? Estávamos a fazer um ensaio e... Então, um ensaio e mais. Para que é que é um ensaio? É para a avenida e o meu arena. E amanhã? Vamos para o meu arena, não é? Fazer o quê? Marchar, marchar e marchar. E arrebentar. Arrebentar. Mas conta-me lá a história. Vocês amanhã saem daqui, deixa ficar aí. A que horas? Não sei. Porque não me disseram. Vamos de caminheta? Eu não sei, é sério. Vamos de caminheta até o meu arena no dia 1 e no dia 2 vamos à avenida. Então vai ser um espetáculo. Sim. Diz assim, vai ser um espetáculo. Vai ser um espetáculo. E... E aí, vai ser um espetáculo. 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 E aí, vai ser um espetáculo.